GÊMEOS GÊMEOS Bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Seu bom senso leva você no caminho certo. Alguns chamam ser racional de sorte. Acabe com os hobbies que te prejudicam. Você deve repensar sua maneira de comer. Você achará mais fácil lidar com os obstáculos e, principalmente, saberá como evitar os outros. Você está colocando toda sua energia em ações construtivas. Pense em relaxar a mente para manter o equilíbrio. Você fará novos contatos interessantes e as portas se abrirão diante de você. Boas novas amizades estão no horizonte. Você está perdendo tempo com coisas sem importância e isso está te desgastando. Não procure mais porque você está cansado. Humor Memórias vêm à mente. Você verá o caminho percorrido e as dúvidas se dissiparão. Acredite no futuro. Você será alegre e sociável, mas disposto a mover montanhas, se necessário, para ajudar os outros. Sua maneira lógica de pensar o guiará na direção certa e você se sentirá verdadeiramente inspirado para terminar o que está trabalhando no momento. Amor 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 Você tem que mudar o ponto de apoio. Amor 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 Seu potencial criativo está alerta. Você entenderá melhor que seria muito bom para você mudar. A sorte estará do seu lado se você estiver procurando um emprego. Uma novidade surge na área tecnológica. Seu potencial criativo será estimulado hoje. Anote as ideias que lhe ocorrerem, sem fazer nenhum julgamento sobre elas. Dê um bom dia gêmeos. Até amanhã.